Programa Multimídia Expocrato 2012, ao meu lado Ivete Sangalo, tão esperada meu bem, é um prazer ter lá no Multimídia, tudo bom? Tudo ótimo Marcelo, olha, tão esperada e vou dizer, eu também, é uma cidade que eu tenho um carinho especial, não é a primeira vez que eu venho pra Expocrato, todas as experiências sempre são muito boas E eu fico tão feliz que você diga isso, porque eu tenho um negócio aqui, um chamego, é porque só tenho memória boa daqui, eu acho que é muito disso também Você precisa ver o público que tá aí fora, Ivete, e agora também em dobro, né, você estrelando aí nas novelas É menino, eu tô aí de Maria Machadão, uma honra, né, um presente, porque eu fiz uma protagonista em As Brasileiras, mas foi uma coisa mais rápida, apesar de ter sido muito intenso, eu amei fazer Mas Machadão, ela tem uma personalidade, tem uma história, a gente conseguiu, eu consegui junto com o diretor, estudar a história dela, lendo o livro, entendendo um pouco o espírito É legal isso, o personagem tem uma história, tem uma vida antes daquela apresentação E eu tô muito feliz, eu tô gostando demais, eu não sabia que eu ia... Mas transparece isso na tela, a gente vê que você tá fazendo com amor A pessoa fala assim, mas Ivete, eu não consigo ver você, eu digo, graças a Deus, né, isso significa que eu tô passando mais o personagem do que eu mesma, né, apesar de ter muito da minha personalidade E o tempo, como fica? Menino, eu tô me virando aí, né, você sabe que a mulher biônica... Nos 30 Mas graças a Deus, hoje eu tenho os meus luxos, né, de vida, de possibilidades, que faz com que eu tenha uma vida muito atarafada, mas que eu consiga concentrar Eu faço assim, eu concentro, três dias ali, loucura total, e aí família, tudo normal Então, pra quem vê as coisas executadas, fala, meu Deus, essa mulher é doida Mas pra mim tá num tamanho bom E Ivete nos palcos, na música, viagem... Pois é, eu tô botando... viagem sempre, trabalhando muito, graças a Deus E eu tô gravando o disco agora, tô botando voz, pois voz segunda, terça, quarta O disco tá lindo, vai sair agora no início de setembro, a música de trabalho já vai entrar nas rádios em agosto Tô lá, na ativa, na irmão Eu não paro É bom demais, e olha, e por isso também que a gente quer trazer uma lembrança pra vocês Estamos no centenário do Gonzaga Você sabe que Luiz Gonzaga, de Exu aqui do lado Mas que ele adotou o Crato, adotou o Juazeiro, cantou tudo isso Então pra nós aqui é como... Você sabe que eu acho que Luiz foi um dos grandes pop stars do Brasil, assim Por tudo, você vê que ele é compositor, músico, intérprete Um layout, assim, completo Forma de vestir, a personalidade Um showman, então Eu acho que nós temos, através dele, uma personalidade, uma força muito grande, musical Sou fã de Luiz Agora no São João a gente homenageou ele Mas é um homem atemporal Qualquer momento, qualquer hora, se pode ouvir Luiz, que é maravilhoso Maravilha, então você vai lembrar Vamos fazer aqui, ó Ainda mais com o sinalzinho do multimídia, adoro M de multimídia, de Marcelo Tá ótimo Lindinho, não é? E eu vou botar do lado o meu patecista Meu patecista, que já lembrou Meu bem, muito obrigado Bom show, sucesso Um beijo ao Crato, que eu quero tanto bem A Juazeiro, a Exu É, todo mundo Todo mundo E beijo pra Ivete Beijo Bom show, meu Pra nós Um beijo, minha gente Fique ligado Ivete Sangalo Expocrato 2012 No multimídia Não saia daí Só tenho um pouco pra dizer Gostosos Capeta Maravilha Vai buscar Vai buscar O caminho Vai buscar A vida Vai buscar A vida Vai buscar A vida Rizeiro Rizeiro E os braços Em cima Me corte A alegrinha Não saia A無ia A.P.O. Em cima Ainda A.P.O. A.P.O. Fui A.P.O. B.O. 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 Riz I.O. B.O. A.P.O. Atenção, que é o amor na casa E vamos juntos Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí